Bom dia, galerinha do sétimo ano. Vamos lá para corrigir os nossos exercícios de acentuação. Material em mãos, antes de começar a coleção, vamos lembrar. Palavinhas com duas sílabas ou mais, tem uma sílula mais forte, que nós chamamos de sílaba tônica. Essa sílaba tônica pode ocupar três posições na minha palavra. Ela pode ser a última, ela pode ser a penúltima ou ela pode ser a antepenúltima. Se ela é a última, ela é classificada quanto a tonicidade como oxítona. Se ela é a penúltima, ela é o que? Uma paroxítona. E se for a antepenúltima, é uma proparoxítona. Encontrei a sílaba tônica, classifiquei quanto a tonicidade, o que nós faremos? Vamos aplicar as regrinhas. Quem são, quais são as oxítonas que são acentuadas? Eu acentuo as oxítonas terminadas em a ou as, e ou es, o ou os, em ou ens e em ditongos abertos. Quais ditongos abertos? Ei, eu e oi. Foi o que nós vimos ontem, certo? E aí nós temos o que? As oxítonas são essas. E temos as paroxítonas. Lembra do roxinol? Quem eu acentuo nas paroxítonas? As paroxítonas terminadas em R. As paroxítonas terminadas em ON ou ONS. As paroxítonas terminadas em X, em I ou IS, certo? Em U, US, UM. Em o que mais? Em N, em L, em PS, AN, AN e em ditongos, certo? Então, eu tenho aí, e vamos para facilitar, o que eu acentuo em uma oxítona, eu nunca vou acentuar em uma paroxítona. Então, se eu acentuo oxítonas terminadas em A, E, O, EM ou ENS, isso significa o quê? Que as paroxítonas não serão acentuadas. Nenhuma paroxítona terminada em A, nenhuma paroxítona terminada em E, nenhuma paroxítona terminada em O. Então, se eu já sei o que eu acentuo nas oxítonas, se as paroxítonas não tiverem essas terminações, o que vai acontecer? Elas deverão ser acentuadas, certo? E todas as proparoxítonas são acentuadas. Eu acentuo todas as proparoxítonas. Lembraram, estudaram isso ontem, para fazer os exercícios. Então, o primeiro exercício, o sapo e a borboleta. Sabia que sou mais bonita? A borboleta disse ao sapo. Pobre, bratáquio, esqueroso. O que você é, se causa nojo? E o sapo, com toda a calma do mundo, assim me respondeu a borboleta. Bonita é minha natureza anfíbia, o que também me protege mais. Rios e solos me dão guarida, brejos e até mesmo matagais. O que você faz para se defender? Livro, viajo sobre todos os animais. E num segundo, o sapo projetou a projetoa. Tamanha língua no espaço. Acabando, assim, com o embaraço. Dorival Pedro dos Santos, o livro dos acrósticos. Copia do texto, três palavras terminadas em ditongo. Vou dividir a tela aqui com a gente. Vou colocar lá no exercício. Três palavrinhas terminadas em ditongo. O que vocês colocaram, sétimo ano? O que vocês acharam? É... Batráquio, anfíbio e língua. Isso. Primeira coisa que vocês fizeram. Ó, separaram em sílabas? Sim? Sim. Separaram? Ok. Então, ficou batráquio. Separaram em sílabas. Quando fizeram? Quando descobriram aí, cantaram a palavrinha, quem foi a mais forte? O trá. Última, penúltima. Se é a minha penúltima, o que que ela é? Uma paróxida. Se essa paróxida terminou em I, O. O I é uma semivogal e o O é uma vogal. Eu posso dizer que esse ditongo é um ditongo crescente. Por que crescente? Porque sempre que eu tiver uma semivogal mais uma vogal, o som da semivogal é mais fraco e o som da vogal é mais forte, certo? Então, eu encontrei uma paróxida na terminada em ditongo. Depois vocês encontraram outra. Qual? A Júlia já me disse. Anfibia. Vocês separaram? Sim. As três sílabas. Anfibia. 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 Quem foi a mais forte? O fi. Última, penúltima. Se a sílaba mais forte é a penúltima, o que que ela é? Uma paróxida. Paróxida. Na minha pronúncia, o I e o A ficaram juntos. Uma semivogal mais uma vogal. Que que eu tenho aí? Um ditongo crescente. Então, eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Galera, me afasta essa anotação, que o I e o A juntos, semivogal, mais vogal, é um ditongo crescente. Deixa eu voltar um minutinho. Enquanto vocês amam. Por que eu pedi para que vocês anotassem? Porque vocês vão perceber que as paroxítonas terminadas em ditongos, ali esse ditongo vai ser um ditongo crescente. Qual foi a outra? Quem foi a outra palavrinha? O que nós encontramos? Língua. Separamos. Encontramos quantas sílabas? Duas. Língua. Quem que é o mais forte? O lím. Então, o que ela é? A sílaba é a penúltima. Se é a penúltima, ela é uma paroxítona. Uma paroxítona terminada em ditongo. O U é uma semivogal e o A é uma? Certo? Galerinha, uma observação. Se você pegar essas palavrinhas, batráquio, e for lá no dicionário Aurélio, ele traz a separação. Ele vai trazer como uma propara-sítona. Vai mudar a posição da sílaba tônica? O acento vai mudar de sílaba? Não. O que que acontece? Até mesmo no Aurélio, vocês vão mostrar que em algumas palavrinhas ele faz a divisão assim, ó. Três pontinhos. Vocês conseguem ver? Dois e mais um. Se você for no índice lá, você vai encontrar que isso significa que tem duas possibilidades de separação. Eu posso separar, deixar o meu ditongo junto ou até mesmo separá-los e elas se tornarem uma proparoxítona. Mas os gramáticos, eles priorizam. Se terminou em ditongo crescente, semivogal, mais vogal, eu vou encaixá-la onde? Numa paroxítona terminada em ditongo. Mas eu posso encontrar algum gramático que vai me dizer que é uma proparoxítona? Vou encontrar. Porque algumas pessoas vão pronunciar anfipia, certo? Vai atrapalhar o acento, o som? A minha pronúncia vai se tornar diferente? Não. A pronúncia vai ser a mesma. O que que vai mudar? Somente a classificação. Mas aqui pra gente, que é o que o material objetivo nos fornece, eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo crescente, ok? Só por curiosidade, porque quando aparecer, não tem problema. Vocês vão encaixar aí na paroxítona terminada em ditongo. Isso acontece, por exemplo, com a palavra história. Quando você encontrar a palavra história no dicionário, no Aurélio, alguns nem fazem essa observação, você tem is, to, li, a e vem com esses três pontinhos, ó. E vem com esses três pontinhos. O que que significa? Que pode ser separada assim, como pode manter esse ditongo? Junto. Posso dizer história, como posso dizer história. E o que que é os falantes, qual é a pronúncia dos falantes na sua maioria? Isto e a. Nós deixamos juntos, tá? Então, o Aurélio traz com essas orientações. Outros, às vezes, não trará, tá? Então, nós encontramos, nós encontramos aqui o patráquio, a anfíbia e a língua. Todo mundo encontrou? Sim? Sim. Sim. Olha aqui a minha folha de resolução. Folha gramatical tem que se anotar tudo. Olha, eu anoto tudo. Eu separo as minhas sílabas, eu identifico a minha sílaba mais forte e aplico a regra. É isso que eu pedi para que vocês fizessem, ok? Sim. Folha gramatical não é bonitinha, é organizada, mas com muitas anotações, certo? Depois pedimos na B, duas oxítonas terminadas em E. O que que vocês encontraram? Duas oxítonas terminadas em E. Você e... Você também. A T. Alguém disse também, também é oxítona, só que é uma oxítona terminada em E. O que que o exercício quer? Ele quer uma oxítona terminada em E. Então, quem eu tenho? Quando você separa você. O-C. Duas sílabas, certo? Duas sílabas. Qual que é mais forte? Você. É o C. Então, você tem o VOCÊ. É o C. É uma oxítona terminada em E. Por que que é acentuada? Porque eu acentuo oxítona terminada em E. Certo? Tiveram dúvida no ATÉ? Pensaram em ATÉ como um monossílabo ou não? Separaram certinho? Quando eu pronuncio, eu pronuncio ATÉ. Quem que é a minha sílaba mais forte? A última. Se a sílaba mais forte é a última, é uma paroxítona terminada em E. E uma oxítona terminada em E deve ser o quê? Acentuada. Tudo bem? Sim? Então, encontramos o VOCÊ e o ATÉ. Quem colocou também é oxítona. Mas é oxítona terminada em E. É o que o meu exercício pediu? Não. O meu exercício pediu oxítonas terminadas em E. Tudo bem? Posso ir para o próximo? Sim? O próximo diz o seguinte. Assinale a alternativa correta para as questões abaixo relacionadas. A. Não são paroxítonas as palavras. Tiveram que fazer divisões. Encontraram a sílaba tônica. Certo? E aplicaram a regra também. Mas apesar que não veio acentuado. Quando vocês separaram todas, quem que é a sílaba mais forte? Tô. Tô. Última, penúltima. Se é a penúltima, o que que ela é? Uma paroxítona. Paroxítona. Então, a sílaba mais forte é o quê? O tô. Vocês fizeram isso? Fizeram? Olha aqui como eu fiz, galerinha. Dá pra ver? Aqui, ó. Conseguiram ver? Separei. Então, eu tenho o quê? Tô. É uma paroxítona. Então, ela está certa. Floresta. Flo-re-sta. Flore-sta. Flore-sta. Quem que é a mais forte? Floresta. 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 O que que eu tenho, então? Última, penúltima. Que é a penúltima, o que que ela é? Paroxítona. 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 O-men-s. O que que eu tenho? O-men-s. 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 Quem é a mais forte? O. Ó, é a penúltima. Se é a penúltima, elas são o quê? Paroxítonas. Todas aqui do primeiro são o quê? Paroxítonas. Todas são paroxítonas. Olha aqui. Então, o que que eu fiz? Ó, dividi e coloquei em destaque quem? A sílaba tônica. E quando eu coloquei em destaque as sílabas tônicas, o que que eu tive? Eu tive a penúltima. Se eu tive a penúltima, ela é uma paroxítona. Então, essa não é. Essa está correta. Vamos pra próxima. Espaço. 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 Quem que é mais forte? Pa. Pa. Última, penúltima. Se é a penúltima, o que que ela é, sete mano? Paroxítona. 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 Na... Quatro sílabas. Uma palavra policílaba. E qual que é a mais forte? Natureza. Quem que é a mais forte? Pre. Pre. A penúltima. Se é a penúltima, o que que ela é? Paroxítona. 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 E com trá-dio. Com trá-dio. O que que eu tenho aí? Três sílabas. Quem que é mais forte? Trá. 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 Última, penúltima. Se é a penúltima, é uma paroxítona. Terminou em quê? Terminou em ditongo crescente. Por isso foi acentuado. Não vai me dizer que é uma paroxítona terminada em nó. Por isso que foi acentuado. Estão cometendo erro. É uma paroxítona terminada em ditongo. Eu não acentuo paroxítona terminada em nó. Nunca. Certo? Então, novamente, o que que eu fiz? E vocês também. Separei as sílabas. Identifiquei a sílaba mais forte. E com isso eu consegui saber se era uma paroxítona ou uma proparoxítona. Se tiveram isso. Fizeram? Está coloridinho? Está bom. Depois nós temos. Pol, lu, i, das. Quem acentuou mais forte? I. I. Alguém surgiu? Tinha alguma dúvida em por que que poluídas é acentuado? Se é uma paroxítona terminada em as? Eu acentuo o paroxítona terminada em as? Pela regrinha? O as está na minha lista de paroxítonas? Não. Não. Eu acentuo porque é um hiato. Então, eu não vou entrar nos hiatos porque depois nós faremos uma aula só de acentuação de hiato. Mas, para relembrar o que que é um hiato. Esse encontro vocálico, quando ele é pronunciado juntos, esse encontro vocálico é pronunciado junto, o que que eu tenho? Um ditongo. Quando essas vogais se separam, uma fica numa sílaba e a outra fica em outra, como aconteceu no poluído, o u ficou numa sílaba e o i ficou na outra. O que que aconteceu aqui? Aconteceu um hiato. E os hiatos têm as suas regras de acentuação, que nós vamos, que veremos onde? Depois, tá? Se quiser, se quiser não, faça essa notação para não te confundir. Que o poluído é um hiato e que os hiatos têm as regras próprias de acentuação. Quando vocês separaram feia, como é que ficou? Quantas sílabas? Luz? Feia. 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 Quem que é mais forte? Feia. Feia. Última, penúltima. Se é a penúltima, é uma paroxítona. Suja. Su-ja. Suas sílabas. Quem que é mais forte? Su. Su. Última, penúltima. Então, o que que ela é? Ela também é uma paroxítona. Paroxítona. Novamente, o que que nós fizemos? Dividimos as sílabas. Colocamos quem é a mais forte. Fiz a anotação do poluída, que é um hiato. Para eu não me confundir e achar que está acentuado porque termina em A. Não está acentuado porque termina em A. Está acentuado porque é um hiato. E depois nós vamos analisar os hiatos devagar, com calma, tá? Depois nós vamos para a próxima. Lugar. O que que vocês encontraram? Lu. Lugar. Gar. Que mais forte? Gar. Gar. Então, o lugar é o gar. Gar é a última. Se é a última, o que que eu tenho? Oxítona. Paroxítona. Atrapalhar. Atrapalhar. Quem que é a mais forte? Gar. Gar. É a última. Se é a última, o que que ela é? Oxítona. 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 Ali. As. Quem que é a mais forte? A. As. O que que é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em? As. Nessa eu tenho todas as sílabas tônicas dessas, a sílaba tônica dessas palavras, são as últimas. Então, elas são o que? Oxítonas. Oxítonas. O que? Paroxítonas. Paroxítonas. O que que nós encontramos? A alternativa. Então, o que que eu tenho aqui? O que que eu tenho aqui? Eu tenho a sílaba tônica, que são as últimas. E isso me torna, essas palavras são oxítonas. Certo? Por que que lugar não é acentuado? Porque eu não acentuo oxítona terminada em R. Eu acentuo paroxítona terminada em R. Certo? Por que que atrapalhar não é acentuado? Porque eu não acentuo oxítona terminada em R. Eu acentuo paroxítona terminada em R. Certo? Por que que, aliás, é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em A. E eu acento oxítona terminada em A. Conseguiram fazer tranquilamente, pessoal? Sim. Que bom. B. Todas as proparoxítonas são acentuadas, pessoal? Sim. Qual é a regrinha das proparoxítonas? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Damos a alternativa o quê? Correta. Mas vamos continuar. A palavra árvore é uma oxítona? É o sétimo ano? Não. É a oxítona? Não. Vou... Última, penúltima, antepenúltima. A minha sílaba tônica é a antepenúltima. Se a minha sílaba tônica é uma antepenúltima, o que que ela é? Proparoxítona. Proparoxítona. Separamos aqui, ó. Quando eu separei, o que que eu tive? O que que eu tive? Eu tive uma proparoxítona. Sítona. Depois nós temos. Todas as oxítonas são acentuadas? Todas as oxítonas são acentuadas? Não. E eu quero que vocês anotem embaixo. Quem são acentuadas? As oxítonas terminadas em A ou AS, E ou ES, O ou OS, EN ou ENS e EN de tongos? Abertos. Abertos. Quem são? O E, O ou ES, O ou OS, EN ou ENS e EN de tongos abertos? É, E, E, O e O. Pessoal, vai para a aula, porque os minutos já foram. Entram de novo para eu chegar até na 5 e a gente terminar até a 5. Podem entrar, entrem com a mesma identificação, tá? Eu vou encerrar aqui e vocês já entrem novamente. Porque senão a gente para o exercício 1 ou 1 meio. Mesmo? Mesmo, já entra agora. Seguida. Ah! 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 Ah!